Hoje é quem tá do jeito que a gente quer A gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Doidão, a gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Hoje é quem tá do jeito que a gente quer Muita mulher dando nome no salão A gente tá ouvindo o som da concertina Uma menina pertinho do coração Feito com peito, ralando coxa com coxa Desse jeito a gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Doidão, a gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Doidão, a gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Assim a gente ver amanhecer o dia E a folia tomar conta do salão A gente faz de tudo pra ficar direito Mas não tem jeito, a gente vai ficar doidão Doidão A gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Doidão A gente vai ficar doidão Muito doido de amor e de paixão Muito doido de amor e de paixão